Lá vem a Clara papando, mamãe dando de papá para a Clara, a Clara cheirando. Vamos ver onde a gente está aqui, papai comendo um peixão maravilhoso. Olha a nossa vista aqui, uma marina aqui, um lago maravilhoso, estamos na Áustria. Tereza falou que vai nadar, e os Alpes aqui atrás, será que dá para ver aqui com neve? Olha a gente na Áustria aqui, mamãe, a Clara.